Meu nome é Edson Urbano e há mais de 10 anos que eu estou me dedicando à criação, pesquisa e desenvolvimento de projetos socioambientais de baixo custo. Hoje nós vamos ensinar sobre a mini cisterna, que é um sistema de aproveitamento de água de chuva de baixo custo. Então, para construir a mini cisterna, nós vamos precisar de algumas ferramentas. Precisa de tubos e conexões de PVC, um reservatório, no caso a gente usa a bombonda de 200 litros. Nós vamos utilizar uma tela mosquiteira para confeccionar o filtro. Uma cisterna desse tamanho, que tem aproximadamente 200 litros, em épocas de chuva, a gente consegue economizar cerca de até 50% de toda a água que é consumida em uma residência. O primeiro passo vai ser confeccionar o filtro. O filtro a gente vai fazer com dois pedaços de tubo de PVC. Um deles a gente vai fazer dois cortes e vai cortar dois pedaços dele para fazer esse ângulo de 45 graus. Com a outra parte, nós vamos fazer duas bolsas. Para fazer as bolsas, a gente vai usar o fogo da boca de um fogão. Quando ele ficar mole, a gente vai encaixar em cima de um outro tubo, coberto com saco plástico. Vai fazer dessa forma. Então vai ter uma bolsa menor, outra maior. E na bolsa maior, a gente vai cortar esse triângulo com uma lima ou uma lixa, a gente vai moldar até formar esse desenho. Dessa peça que a gente cortou do outro tubo, a gente vai fazer a pingadeira. Então esse triângulo que a gente retirou daqui, depois a gente vai moldar ele e vai colar dentro do filtro para fazer a função de empurrar a água para cima da tela. Vai pegar a tela mosquiteiro, vai cobrir, procurar esticar bem, vai encaixar na direção correta. Depois a gente pega uma madeirinha, coloca aqui em cima e com o martelo a gente vai batendo para montar, para confeccionar tudo. Essas peças demoram uns dois dias. Quando começa a chuva, a chuva vai lavar o telhado, a calha e toda aquela sujeira vai ser retirada e vai descer pelo condutor de descida e vai entrar nesse filtro. Então as partículas maiores vão sair por essa tela junto com um pouco de água. A água de chuva nunca é água potável. Nas grandes cidades, nos centros urbanos, onde há uma carga de poluição muito forte nos telhados, a água de chuva não pode ser ingerida pelo ser humano, mas ela pode servir para fins não potáveis, como lavar o chão, dar descarga no banheiro, lavar carros, principalmente irrigar as plantas, que também gastam muita água. A água que passar pela tela do filtro vai descer por esse tubo e vai sair por um furinho que tem na ponta dessa peça. Isso é importante para eliminar a primeira água mais contaminada. Então conforme a chuva vai ficando mais forte, esse furinho não dá conta da vazão, a água vai subindo. Quando chega nesse nível, vai transbordar para dentro da nossa cisterna. Então a água vai vir por esse caminho, chega aqui e ela vai sair para cima e não remexer a sujeira do fundo. Depois que a cisterna encher, ela vai ter que sair pelo ladrão, onde vai ter embaixo uma abertura e na entrada uma barreira. Essa barreira é importante para fazer com que a água que venha para cá não passe direto e saia da cisterna. Isso vai fazer com que limpe toda a superfície da água. A função da ponta do ladrão é evitar que entre bichos dentro da nossa cisterna. Então agora a gente vai preparar o nosso reservatório para instalar todo aquele circuito que a gente montou. A gente vai fazer o risco, depois com a furadeira a gente vai fazer vários furos um do lado do outro para dentro do risco. Aqui na parte de baixo a gente vai instalar uma frange para colocar a torneirinha. Para montar todo esse sistema, você vai gastar em média entre R$ 150 a R$ 300. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato no site www.sempresustentável.com.br. Tem um manual passo a passo, onde você pode seguir e confeccionar sua mini cisterna.